Salve pessoas da cultura, povo lindo do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá aí, mais um vídeo. A gente segue na saga de fazer essa série ajudando a pensar e elaborar projetos culturais. Eu sou Marisa Toledo, você está no meu canal da Agência Cultural Aquele Trio e se não se inscreveu ainda, tem tempo agora, vai lá que eu espero, vai. Beleza? Ativou o sininho? É porque se não ativar o sininho, a hora que eu botar um vídeo novo aqui você não fica sabendo. Ativa lá, beleza? E dá um like nesse vídeo, se ele está fazendo sentido para você, se você acha que ele é importante e que os robôs da internet precisam saber para poder espalhar isso e fazer chegar em outras pessoas, então dá um like nesse vídeo também, tá bom? A gente segue aqui com a nossa estrutura do projeto. Então, vamos lá para o slide? Tá aí. A estrutura do projeto segue. Temos mais quatro caixinhas, pelo menos, para a gente abordar, né? Uma fala, a primeira delas fala sobre o orçamento. Então, tudo que a gente falou lá no outro vídeo sobre as etapas de trabalho precisa fechar agora com o meu orçamento. Então, se eu disse que na pré-produção eu vou fazer compra de passagens, aqui no orçamento, na área de pré-produção, eu tenho que botar a compra das passagens. Tem que haver uma coerência orçamentária. A coerência orçamentária é mais ampla do que só isso que eu falei, tá? Mas passa por isso também. O que eu planejei, agora eu sei o quanto custa e está previsto o pagamento daquele serviço ou da compra daquele bem, enfim, do que eu coloquei lá no projeto, nas etapas de trabalho, né? Então, a gente faz uma planilha quando a gente faz um orçamento, né? E essa planilha é uma planilha, deixa eu ver aqui, pronto, vamos fazer assim para a minha foto não ficar em cima, né? É uma planilha que precisa estar dentro do que o projeto, do que aquele edital previa. Então, se é um edital de prêmio que tem um teto de 20 mil, esse meu orçamento aqui já está furado. Não tem como apresentar esse orçamento lá, né? Então, aí ou eu tenho que readequar o meu projeto para fazer uma coisa menor, certo? Ou conseguir parcerias de outras fontes para pagar os serviços que excedem o valor do projeto. Então, no caso aqui, 18.900 eu teria que conseguir de outra fonte se eu quisesse fazer dentro de um orçamento, de um teto de 20 mil, certo? Não é aconselhável a gente tirar do bolso, por vários motivos. Primeiro, porque a gente quer fazer o projeto para exatamente poder rodar essa máquina financeira da vida da gente, certo? Segundo, porque dependendo do edital que você está entrando, o cara lá, quando recebe a tua ficha online, ele tem lá um sistema de coleta de dados que vai ajudar ele a saber por região. Quanto se gasta com fotografia nessa região? Quanto se paga de cachê para ator nessa região? Quanto se gasta com aluguel de espaço? Porque isso varia de lugar para lugar, né? Eu estou falando de Joinville e Santa Catarina. Se eu for para o Rio de Janeiro, é outra parada. Se eu for para Manaus, é outra parada. Então, é interessante para a gente ficar o mais próximo possível do valor de mercado. Porque esses dados que são coletados, não são todos os gestores que fazem isso, tá? Mas a gente não sabe quais que fazem, quais que não fazem muitas vezes. Então, é interessante a gente fazer dentro de um valor de mercado para que o próximo edital que venha, venha com um teto ou total de recursos disponibilizado próximos do meu real, próximos da minha realidade. Se o cachê da minha região é de mil reais e eu coloco no projeto que é de seiscentos, é possível que no próximo edital, eles limitem o meu cachê em seiscentos. Tipo assim, certo? A Lei Federal de Incentivo à Cultura tem uma base de coleta de dados e quem já fez projeto de lei Rouanet sabe na hora que você vai preencher a planilha orçamentária tem certos valores que você coloca ali e a pita, um campo vermelho aparece dizendo este valor está acima do permitido pelo MINK. Antigo MINK, né? Pela Secretaria de Cultura. Então, aquele valor não chegou ali porque alguém imaginou que era aquele valor. Foi com base nos projetos que foram sendo enviados e eles chegaram a uma média de valor para aquela função, para aquele serviço, para aquele artista, né? Então, é difícil muitas vezes, né? Os editais regionais, locais, às vezes são muito pequenos, né? Prêmios de 10 mil, prêmios de 15, 18, 20 mil, mas a gente precisa adequar o nosso projeto para sofrer o mínimo possível no quesito abrir mão do seu valor, né? Do seu valor e dos outros que trabalham com você, certo? Então, aqui no orçamento, a gente divide conforme as etapas de trabalho, como eu já falei na outra, na outra, na outra, no outro vídeo, né? Então, eu coloquei que a coerência orçamentária passa por isso, valores adequados à realidade, e maior volume de recursos para atividade e fim. Então, se eu tenho um projeto na área de teatro, é recomendável e é fundamental que a maior parte de recursos seja gasto com o fazer teatral, e não com o cara que vai filmar e fazer a edição do vídeo, porque vai ser registrado, não com a menina do catering que vai levar o lanche para o camarim, e não com o fotógrafo que está fazendo a foto dos convidados para a pré-estreia, tipo, né? O evento social. Essa coerência precisa acontecer. Já chegou na minha mão, eu como parecerista, projetos onde a atividade fim tinha um valor de 10%, juro, 10% do valor do projeto. Os outros 90% era a estrutura, a montagem do esquema para fazer a apresentação, enfim, o evento que eles queriam fazer, e dos técnicos que trabalhavam nessa estrutura. E toda a parte artística, dos músicos, dos cantores, da orquestra, do maestro, ficou em 10% do projeto. Simplesmente não tem coerência orçamentária um projeto desse. Ele teria que ter sido um projeto de montagem de estrutura para espetáculos. Aí é coerente, porque daí você gasta maior volume de dinheiro com a montagem. Agora, se está enquadrado em música e os profissionais da música ficam com 10% do orçamento, alguma coisa está errada. Eu fiz uma planilha pequena aqui, só para mensurar e desenhar, vamos falar assim, fica mais fácil para a gente visualizar. Então, na minha pré-produção, eu falei lá atrás, na etapa de trabalho, que eu ia contratar os profissionais. Então, um dos profissionais que eu contratei foi o produtor executivo. Então, eu botei ali o cachê dele. Esses campos aqui, normalmente, são padrões. A unidade, a unidade é a unidade medida. O pessoal fica achando assim, o que é ali? Unidade é 1, é 2, é 3? Não, é um cachê, é uma verba, é um litro, é um quilômetro, é uma caixa, é uma peça. É isso que você vai colocar. Qual é a unidade de medida dessa conta aí? Aí sim, a quantidade. Então, no meu produtor executivo, a minha unidade é o cachê. Isso é o que ele... O serviço dele é... A unidade de medida é por cachê. Pode ser serviço também, enfim, né? Quantos cachês ele vai receber? Um. Certo? Às vezes, a gente... Eu já vi vários projetos que põe o produtor executivo aqui na pré-produção e na produção de novo. Super, super correto também. Depende da tua própria organização, né? Outra coisa que eu disse lá na minha etapa de trabalho é que eu ia começar a estratégia de divulgação, de comunicação do projeto com o assessor de imprensa. Então, aqui já eu prevejo o serviço dele. Então, a unidade dele é serviço. Ele não ganha cachê, né? Normalmente não é cachê. É um serviço que ele vai fazer, porque é o pacote, é o projeto todo. E o valor, certo? As passagens que eu falei que ia comprar. Então, passagem a gente mede por unidade. São quantas passagens, né? Então, no meu caso aqui foram cinco passagens. Faz de conta que eu já pus cinco passagens de ida e volta, certo? Se você for fazer separação, aí tem que ser normalmente sempre... Normalmente não, tem que ser um número para aqui, né? Pra fechar essa conta. Mas cinco passagens já incluindo ida e volta, cada uma com 400 reais de gasto. Aí essa conta é feita aqui, né? Cinco vezes quatro dá 20, deu 2 mil reais no total pra esse item. E assim eu vou fazendo com todos os outros. Passei pra produção, montagem de palco, serviço de secretaria, que é a pessoa que vai ficar lá fazendo credenciamento, enfim. No meu projeto eu previ assim, né? As pulseiras de identificação, vou ter que comprar pulseira, tem que estar lá, ó. Peça, eles vendem um milhar. Cada pecinha é 15 centavos, deu um total de 150 pila, né? Material de escritório, precisa? Precisa, porque senão você vai ter que comprar a folha sulfite, ou a caneta, ou o lápis, que os alunos vão usar nas aulas, você vai ter que comprar do seu bolso, né? Então esse material de escritório precisa prever ali. E aí como que eu ponho a unidade? Porque caneta, clips, papel, elástico, borracha, então é um pacote, né? Então a gente prevê uma verba pra isso. Então minha unidade é verba, uma verba de 500 pila, eu acho que dá pra fazer tudo, pronto. Outra coisa, agora eu falei, né? Acho que dá pra fazer tudo. Na hora que você for montar isso aqui, ó, você vai fazer uma pequena pesquisa de internet, vai dar Google em tudo, ou vai passar a mão no telefone pra aquela papelaria que você conhece pra saber quanto que custa isso tudo. Se você dimensiona 500 pila aqui e na verdade custa 650, você vai ter que tirar 150 do seu bolso. Ah, mas eu não achei que era. Pois é, dançou, fez um orçamento abaixo do que é real, né? Cuidados que a gente tem que ter. Com a divulgação, quanto que eu vou gastar com a divulgação? Na verdade eu não sei se eu vou fazer outdoor, se eu vou pagar televisão, se eu vou fazer carro de som pra fazer, enfim, eu vou prever uma verba pra isso. Pode ser também. Há projetos que não, há projetos que tem campos específicos, editais, desculpa, que tem campos específicos para divulgação. E aí você tem que especificar. Eu vou fazer cartaz físico, eu vou fazer outdoor, dois, três, enfim, você vai ter que mensurar aquilo ali, entendeu? Cachê dos artistas, é aqui que entra. E o que mais vier? Decorrente da produção, certo? Pós-produção, eu falei que eu ia fazer uma pesquisa de impacto, tá ali, o serviço da pessoa custou 3 mil reais, o fechamento da clipagem, né? Também é um serviço que vai custar 2 mil reais de reunir tudo isso e fazer o relatório final. E o serviço de apoio administrativo, que é quem vai me ajudar a fazer a prestação de contas. Ou o relatório, juntar todas as notas, preencher a parte contábil, ou não, se não tiver, tá ali previsto. Isso é um orçamento de projeto com coerência. Tudo que eu falei na etapa de trabalho tá aqui, certo? Vamos pra frente. Acessibilidade. Não são todos os editais que pedem acessibilidade. Não são. Mas cada vez tem sido mais comum. Pra lei federal de incentivo à cultura, é obrigatório. E é obrigatório acessibilidade física, acessibilidade visual e acessibilidade auditiva. As três. E se você não colocar em uma delas, você tem que justificar por que é que você não contemplou, por exemplo, acessibilidade visual pro seu projeto. Ou por que é que você não previu um intérprete de Libras pro seu projeto. Entende? Então, por exemplo, quando é o lançamento de um livro, né? Vou fazer um projeto de lançamento de livro. Tem a publicação, a impressão, e aí vou fazer um evento. No dia desse evento, tem que ter intérprete de Libras. Vou abordar aqui só a parte da acessibilidade auditiva, né? Vai ter que ter intérprete de Libras. As pessoas vão falar, o autor vai estar ali, vai dar umas palavrinhas, vai explicar alguma coisa do processo de trabalho, parará. E foi. Então, os surdos que estiverem presentes vão entender e vão participar do evento. Certo? É direito deles. É direito de todos. Então, acessibilidade, eu resolvi colocar aqui, mesmo que não seja uma obrigatoriedade naquele edital que você tá fazendo, é importante que a gente tome consciência. Os tempos estão mudando. Cada vez mais o mundo precisa caminhar pra frente. E caminhar pra frente significa olhar pra todos. tem que ter um olhar pro meu lado, né? Eu não posso só seguir o meu caminho e dane-se o resto, porque o mundo não funciona mais assim. A gente vê cada vez mais pessoas, por exemplo, escolhendo não comprar determinado tipo de roupa porque tem trabalho escravo, não comprar mais refrigerante porque acaba com a água do planeta, não consumir mais carne porque tem maus tratos aos animais, além de todo o problema ambiental. Enfim, só tô citando coisas que têm se ampliado no sentido deste caminhar pra frente. Então, a acessibilidade faz parte desse pacote. Não tem volta, certo? E é direito de todos. eu ia falar alguma coisa a respeito... Ah, continuando lá no negócio do livro. Então, pro evento precisa do intérprete de livros. Pro livro, precisa de acessibilidade pra surdo? Não. Não precisa de acessibilidade pra surdo. Não são todos os surdos que entendem a língua portuguesa, né? Mas, na questão do livro já fica suprida essa deficiência. Ah, mas eu quero, Marisa, porque na comunidade lá que eu conheço, na associação da minha cidade dos surdos, a grande maioria não fala, não fala, não entende português. Eles só entendem libras. Então, você pode fazer um livro visual com uma intérprete de libras narrando o seu livro. É uma medida de acessibilidade aí já deu um passo a mais na questão do acesso, né? E como é que tá sendo esse momento? Tá chegando lá? Essa informação tá sanando? Tá abrindo as ideias? Lançando uma luzinha aí nas tuas dúvidas no teu fazer artístico? Coloca nos comentários pra eu saber. Isso vai me orientando a fazer os próximos vídeos, né? qual seria o próximo encaminhamento da agência nesse sentido. Tá bom? Por hoje é só, povo. Até o próximo vídeo. Tchau!